Cortaram-me A árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Mas Deus diz Tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo testemunho Que você irá contar Dizendo Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar E aí? Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu Escutava alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer E lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada A alegria vai chegar Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ouça o seu tronco morreu Ouça a voz de Deus Que diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a surgir E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Dizendo Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Você vai dizer assim, viu Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi meu ministério Deus levantar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi na minha saúde Deus tocar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi minha família Deus salvar Eu fui uma árvore cortada 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 E aí